Amigo, deixa eu falar aqui sobre o caso do ex-assessor do Renan Bolsonaro, que ele participou ontem ao vivo aqui com o Programa da Tarde, com exclusividade, deu uma entrevista, só que depois da entrevista teve novos revelações, porque ele revela que o Renan Bolsonaro acabou ficando com outros homens também. Pra você que estava numa caverna e não sabe, ligou aqui no Programa da Tarde agora, esse rapaz era assessor do Renan Bolsonaro e ele alega que teve um caso com o Renan, né? Inclusive, chegou a divulgar algumas fotos, chegou a divulgar alguns áudios, alguns prints de conversa, onde o Renan supostamente falava pra ele, ó, não termina comigo e tal, como se ambos tivessem um caso. Inclusive, a foto que foi divulgada aí pelo ex-assessor do Renan é com os dois na cama, né? Foi divulgada, na verdade, foi divulgada pelo jornalista Fábio Oliveira, com exclusividade, e essa foto deu o que falar. Dito isto, ontem ele participou aqui do Programa da Tarde, tá aí essa foto, ó, que parece o Renan. Na verdade, essa foto, assim, na minha humilde opinião, bota aí a foto, não parece muita coisa. Eu vou do mesmo comentário, porque eu não acho que é uma foto tão comprometedora, assim. O cara tá sem camisa, sentado na ponta da cama, e é só isso, gente. Também não vejo nada demais aí nessa foto. Mas, porque se o cara era assessor, ele é uma pessoa íntima de quem é assessorado, não é? Entra na casa e etc e tal. Mas ele acabou divulgando essa foto, deu o que falar aí nas redes sociais dessa foto, e ele garantiu também que o Renan se relacionava com outros homens. O Renan Bolsonaro havia dado uma entrevista ao jornalista Léo Dias, aonde ele falava, né, sobre esse caso, negando que não, isso não aconteceu, nunca fiquei com ele, esse cara é louco, não sei o quê, tititi. E até agora a gente não sabe se o Renan vai tomar alguma medida judicial, que se for mentira, ele tem que processar, né, o rapaz. Se não for mentira, aí o que acontece? A comunidade LGBTQIA+, vai lá e abraça? O que ele faz? Ele se assume, não é? Então, assim, existe algo muito estranho aí no meio dessa história. Porém, até agora, confesso para vocês, não existe uma prova cabal, assim, realmente os dois estão juntos, até agora. Que dia é hoje? 11 de outubro de 2023, 4 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Não existe uma prova cabal de que realmente os dois tinham casos. Um áudio do Renan falando, uma foto, sei lá, mais íntima de um beijo, não sei o quê e tal. Ainda não existe essa prova cabal. Ainda não existe. Mas, vamos acompanhar. O que você acha aí, Amandinha? Ah, eu acho que independente do se ele realmente for ou não for, eu acho que também vai muitas pessoas terem um pouco de paciência, porque se ele realmente foi e não quisesse assumir, ok. E se ele for ou não for, ok também. Agora, o que está aparecendo, o que está aparecendo nessa história toda, é que está um contra a palavra do outro, né? Um fala e o outro nega, um fala e o outro nega. A gente viu que durante a entrevista com o Léo Dias, o Renan ficou muito nervoso, com a voz trêmula. E alguns desses sinais deram a entender que ele estava escondendo alguma coisa. Ontem, aqui com o Diego Pupi, na entrevista aqui ao Programa da Tarde, ele veio a falar alguns detalhes sobre esse suposto relacionamento que ele teve com o Renan. E em entrevista para o Matheus Baldi, na noite de ontem, ele chegou a falar que o Renan tinha relacionamentos com outros homens, para justamente potencializar o seu argumento de que o Renan Bolsonaro faz parte da comunidade LGBTQIA+. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu também, eu não entendo, eu não sei por que, assim, que o Diego, até falei isso ontem aqui no programa, por que que isso seria, tipo, algo ruim, vamos dizer assim, né? Eu acho que, eu acho que ele está tentando... Acho que ruim é ser bandido. Eu acho que ele está tentando pressionar para que o Renan possivelmente saia do armário. É isso que eu estou entendendo aí da situação. E se tiver, e se não tiver, ele que sabe, gente, é algo tão íntimo, é algo tão pessoal. Eu acho também, assim, um porre, assim, vamos dizer, das pessoas querendo estar pressionando o cara tomar alguma decisão, que é algo muito particular. Então, vamos ver no que vai dar. Eu acredito que ainda vai vir muita coisa aí nessa história, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Se ele realmente estiver certo, aí vai ter que processar. Vamos ver no que vai dar. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. A gente segue acompanhando aqui no programa da tarde. Eu acho que pegou muito bem. Dá para todo mundo agora, né?